Oh my God! Meu Deus do céu! Jesus Cristo! Gente de Cristo, pai! Que adrenalina da porra! Oh my God! Estou parada! Jesus! Bom, mais uma pra compa! Sim, isso é tão bom! Estou feliz que você gostou! Sim, eu gostei! Por favor, coloque os seus pés até que se acima. Pés até que se acima? Sim! Não, pés. Pés? Pés? Os seus pés! Oh! Aqui? Ok. Oh, ok. Alright, você pode colocar ele lá.